Música Deixa que você pensar o que vai fazer com mim O que faz com todo mundo que te ama Vou saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver Escorrer o que é bom e o que é ruim Já pensa de pressa e escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu ouvido não vale nada Nada Você tem a vida inteira pra viver Só pelo que é bom e o que é ruim É melhor pensar de pressa e escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu ouvido não vale nada 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 Você tem que saber E nunca procurei saber E quando a gente ama é pra valer Começo a ser feliz E mais nada Nada Se você pensar o que vai fazer com mim O que faz com todo mundo que te ama Acho que vou saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente